Os policiais desembarcam na Rua do Alvo. Polícia! 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 Mãe, abre! Polícia! Estão bem na boa. Bem na boa. Qual é o teu nome? F***! 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 Quem mais tem na casa? Eu vi, só eu vi. Um pulo? Não, eu vi. Reguletes? Mesmo? Não, eu vi. Tá, você não tem quem quiser. Mas nem bem. Começa o nome todo. F***! 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 Qual essa arma aí, ô? Tem nada pra falar, Siri. Não entendi. Tem nada pra falar. Tá, mas por que tu escondeu a arma ali na cadeira? Tem mais arma aí, ou é só essa? O pessoal vai achar mais arma ou não? Droga, alguma coisa? As buscas continuam no endereço do abordado. Tá, mas pra que que é a arma afinal? Minha segurança de vida. Segurança de vida? Alguém tá te ameaçando? Não, eu tô ameaçando uma alquimia droga. O helicóptero da polícia faz o monitoramento do auto para prevenir qualquer tentativa de resgate do detido. Esse alvo da operação será apresentado na delegacia.